A passagem de uma frente fria mantém a sexta-feira com céu fechado e chuva no Rio Grande do Sul. Nas metades sul e oeste, o dia já começa chuvoso e nas demais regiões a estabilidade avança ao longo do dia e há risco de temporais. Precipitações na região metropolitana, máxima de 30 graus em Porto Alegre. Pancadas de chuva em Tramandaí no litoral norte, máxima de 29. Instabilidade também no norte do estado, o dia começa com 18 graus em Passo Fundo. E a sexta-feira vai ser chuvosa na campanha e também na fronteira oeste. Faz 26 graus em Santana do Livramento e 30 em Itaqui.